Promover a sensibilização no ambiente escolar para a integração de pessoas com deficiência a partir do ensino da geografia é o objetivo do projeto Geografia no Ensino Fundamental, contribuições para uma educação inclusiva no município de Primeira Cruz, que abordaremos nessa edição do programa UEM Extensão. Professora, qual é o principal objetivo do projeto? Inicialmente, nós desenvolvemos um projeto de extensão no município de Pedro do Rosário e lá nós trabalhamos a inserção da pessoa com deficiência voltado para o ambiente escolar com foco nos professores. Eles tiveram a oportunidade de vivenciar algumas oficinas onde eles puderam circular na escola em cadeiras de rodas, assistiram as nossas palestras vendadas, então foi uma experiência única. Quando nós fomos contemplados com o segundo edital do Mais Extensão, nós escolhemos trabalhar no município de Primeira Cruz porque identificamos que o município apresentava uma série de fragilidades no que diz respeito aos aspectos sociais e econômicos e identificamos também a necessidade de levar essa discussão referente à pessoa com deficiência para outros municípios. Sensibilizar a comunidade escolar da importância da pessoa com deficiência no ambiente escolar. É fazer com que professores, gestores percebam a importância que esse grupo social tem e que eles também têm autonomia, eles conseguem realizar tarefas e são importantes para que as crianças também consigam vivenciar experiências com outras crianças que têm uma certa deficiência, uma certa dificuldade, locomoção. Então é justamente fazer com que esse grupo social participe de forma ativa da vida cotidiana da escola e que as barreiras atitudinais, que eu penso que é uma das questões mais importantes, que as barreiras atitudinais, elas sejam desconstruídas. Professora, a senhora poderia elencar quais foram os principais resultados desse projeto? Bom, nós conseguimos alcançar um número expressivo de professores que participaram das nossas oficinas. Então nós conseguimos realizar alguns encontros ainda de forma presencial. E veio o período pandêmico, nós tivemos que aguardar um pouquinho, retomamos as nossas atividades de forma remota. E o que é mais interessante é que, através da plataforma do Google Meet, nós alcançamos o maior número de professores. Não só na zona urbana do município de Primeira Cruz, mas conseguimos alcançar professores que estavam na zona rural. Então eu penso que foi algo extremamente positivo. Um outro aspecto foi a mobilização dos professores do município, no sentido de participarem do projeto, de estarem envolvidos, de fazer com que o projeto fosse conhecido. E dar visibilidade a um tema tão necessário e tão atual. Leiliane, fala pra gente como é que foi trabalhar no projeto. Trabalhar nesse projeto foi um desafio. Um desafio por quê? Porque nós estamos falando de educação inclusiva. É um tema atual, mas ele é muito carente nas discussões. Além disso, esse tema que nós estamos trabalhando está inserido em um município que tem um dos menores indicadores sociais do nosso estado, que é o município de Primeira Cruz. É um dos municípios que, a nível de Brasil e de Maranhão, tem um dos menores índices de desenvolvimento humano. Então, trabalhar a sensibilização de professores, de alunos dentro de um município com infraestrutura defasada, com falta de transporte adequado para a locomoção dessas pessoas com deficiência, além da falta de profissionais capacitados para atender adequadamente esses alunos. E a integração desse aluno dentro do ambiente escolar é um desafio muito grande. Então, quando a gente olha para o cenário do nosso estado, quando a gente olha para o cenário do município de Primeira Cruz, nós vemos um desafio como sensibilizar esses gestores a integrar esses alunos, que já tem um problema que não é somente humanitário, mas é de uma estrutura adequada para esse município. E o que é que tu pode destacar que o projeto contribuiu para a tua formação acadêmica e formação pessoal também, né? Esse projeto, ele me permitiu uma formação mais humanizada, não somente profissional, não somente enquanto geógrafa, mas um olhar humanizado sobre esse município. Nós vivemos em um estado que ele é carente de políticas públicas, né? De políticas públicas que sejam pensadas a partir das necessidades dessas pessoas com deficiência, que elas sejam pensadas a partir das necessidades primárias que ela tem, que começa desde a sua locomoção até a sua chegada à escola, até a sua integração nessa escola. Então, a minha formação hoje, ela é muito mais humanizada, com esse olhar que eu tenho para o estado, para o município. E hoje eu vejo, através da minha profissão, a possibilidade de enfrentar esses desafios, dessas demandas que o nosso estado, ele necessita. Obrigada. Obrigada. Por nada. Quer saber mais sobre os programas de extensão da universidade? Não perca o próximo UEM Extensão. Acompanhe também nossas redes sociais, o UEM Oficial. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto